Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo anunciou há pouco a liberação de dinheiro para melhorar a segurança e a infraestrutura dos presídios do país. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou o pronunciamento do porta-voz da Presidência da República e traz os detalhes para a gente. Oi, Paulo. Olá, Malu. Boa tarde. O investimento no Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, vai ser de R$ 1,2 bilhão. É o maior investimento já realizado no sistema prisional brasileiro, que atualmente conta com 622 mil presidiários. A meta é modernizar e aperfeiçoar o sistema. Vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. Nesta primeira liberação dos recursos do FUNPEN, 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nos Estados, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação com o aprimoramento da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. Foram igualmente liberados R$ 321 milhões destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como, por exemplo, os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de rádio e comunicação. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, também confirmou que o presidente Michel Temer vai sancionar nesta quarta-feira o projeto de lei de renegociação da dívida dos Estados com a União. O segundo capítulo, a segunda parte do projeto, vai ser vetado pelo presidente Michel Temer. É o que trata do programa de recuperação fiscal e abrange os três Estados mais endividados da União, que são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O veto vai ocorrer porque, quando o projeto de lei foi aprovado na Câmara, na semana passada, foram retiradas as contrapartidas desses três Estados, que ficariam por três anos sem ter a necessidade de fazer pagamentos, parcelas das dívidas à União. Entre essas contrapartidas estavam, por exemplo, mudanças nos sistemas previdenciários estaduais. Já a primeira parte do projeto de lei, a primeira parte, o primeiro capítulo do projeto vai ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Isso porque, segundo o porta-voz Alexandre Parola, o próprio presidente se envolveu diretamente na renegociação da dívida dos Estados com a União e os Estados já estão desfrutando dos benefícios dessa renegociação nesse segundo semestre deste ano, já que as parcelas foram suspensas de julho a dezembro. Elas só vão ser retomadas em janeiro e o valor cheio só vai ser pago pelos Estados em julho de 2018. A renegociação da dívida dos Estados com a União também permitiu o alongamento do pagamento da dívida por 20 anos. Eu volto com você no estúdio, Malu. Paulo, obrigada pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E cerca de 750 milhões de reais ainda estão à disposição dos trabalhadores que não sacaram o abono salarial referente a 2014. O prazo termina nessa semana. O dinheiro que não for retirado vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Reveillon chegando e que tal um dinheiro extra para gastar no ano novo? Essa oportunidade está aberta para mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do ano base 2014 e que não fizeram o saque. Podem receber o abono pessoas inscritas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2014 com rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. O prazo para a retirada do dinheiro nos bancos termina nesta quinta-feira, já que na sexta não haverá expediente bancário. Os trabalhadores que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do abono salarial até a próxima sexta-feira, dia 30, em uma casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Como é bem conhecido aí como 14º salário, ele corresponde ao valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880 que com certeza vai poder ajudar aí no dia a dia das pessoas e na virada do ano. Não deixa de ser um bom recurso aí para injetar na economia do país nesse momento. O trabalhador pode fazer a consulta pelo site do Ministério do Trabalho, com o CPF ou o número do PIS-PASEP e a data de nascimento. Outra opção é ligar na central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. E nós ficamos por aqui, voltamos às sete da noite com outras informações. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri